O que sinto por você, amor Já tomou conta de mim Diga logo o que sente por mim É impossível viver assim Te espero dias e noites Eu conto as horas pra te encontrar Sei que está com outro agora Mas mesmo assim, amor, vem me amar Oh, amor meu Oh, amor meu Eu conto as horas pra te amar Eu vivo sempre pra te esperar Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu O que sinto por você, amor Já tomou conta de mim Diga logo o que sente por mim É impossível viver assim Te espero dias e noites Eu conto as horas pra te encontrar Sei que está com outro agora Mas mesmo assim, amor, vem me amar Oh, amor meu Oh, amor meu Oh, amor meu Eu conto as horas pra te amar Eu vivo sempre a te esperar Mas eu não sei viver sem ti Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu Oh, amor meu Opa, essa é daqui a pouquinho Tamo junto aqui com Paulo Detácio, pessoal É só shot Bacana demais Show de bola Quem nos indicou aqui Foi nosso amigo Dauan Ferreira Divulgações, né Junto com o Ranieri Design Que É Contato Com o Paulo Detácio Que é o cantor Que pediu pra eles Mandar o material Pra mim fazer o ônibus Com uma foto Que o Dauan fez E também As músicas, né Então é isso aí Tamo junto Aqui é assim que funciona Na parceria boa No máximo Então estão todos convidados 19, 30 e 21 horas Então é isso aí Sucesso aí Paulo Detácio Só shot E vamos que vamos E essa é mais uma Do saudoso Grande inesquecível Paulinho Paixão Quanto tempo Quanto tempo Tô ligando pra dizer Tô ligando pra dizer Que meu carinho outra não vai ter Tô ligando pra dizer Que meu carinho outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não O anjo do meu coração Esqueço não O anjo do meu coração Esqueço não O anjo do meu coração J.T.W. Estúdio Gravando ao vivo Alô, DJ Jagas, filho Quanto tempo Que saudade Dos seus beijos Aquele olhar Tão lindo E cheio De desejos Da primeira vez Que a gente Fez amor Especial Inesquecível Me mostrou Porque era um sonho Meu Virou Realidade Amar você Meu anjo É só Felicidades Tô ligando pra dizer Que meu carinho outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não O anjo do meu coração Tô ligando pra dizer Que meu carinho outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não O anjo do meu coração 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 O anjo do meu coração Oh, Jodinha É muita paixão, menino Ora, professor Itamar da Silva J.B.C.D.C.D.S. J.B.A.T.S. J.B.A.T.S J.B.A.T.S As marcas desse amor O tempo não apagou Eu sofro com as lembranças que ficou Sem você eu sei que aos poucos estão morrendo Bocauteado por um louco sentimento Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Amada reacionada Depois desse eu vou encher a cara no boteco Gravando ao vivo J.B.A.T.W. Estúdio Gravando tudo com qualidade Alô, filha e pronto foi Só quero não lembrar Do que me faz chorar Um novo amor eu sei vou encontrar Pra me fazer sorrir Pra me fazer feliz É então de novo amar e amar e amar Sem você eu sei que aos poucos estão morrendo Bocauteado por um louco sentimento Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Desse amor vou me livrar de ver Desse amor vou me livrar de ver Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Você tá tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me olha com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se fala que não me adora Passa as malas Vou embora Não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra montanha não sou O cara que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Pento uma solidão Não tem ninguém que se curar Temos que ter consciência Quando vem de aparência É loucura É pra lutar só vivo Você tá tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me olha Já não me olha com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Passa as malas Vou embora Não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O cara que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Quando acaba a paixão Pento uma solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pode ver de aparência É loucura É isso aí pessoal Paulo de Tassio Só chote É 2021 Nosso amigo Da Juan Ferreira E Ranieri Design Que nos indicou aí E o Paulo de Tassio Que pediu pra eles aí Abraço aí Paulo de Tassio Tamo junto Todo dia Vamos aguardar Pra ver se vai dar Carreta Hoje é só 14 minutos Valeu Se der carreta 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Tem carreta na live Lá é 60 minutos Ao vivo E a cores Aquele chat Pra você Mandar um alô Lá Beleza pessoal Da sua cidade Valeu Fui E